E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal, e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de Farm Simulator 2013, o nosso simulador de fazendas, aqui vos fala o fazendeiro Plenir, e trazendo uma novidade para vocês ainda que estava no site lá na Farm Simulator, que é um possível volante futuramente, um volante especial para o jogo, mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para quem é inscrito, que deixe aquele like no vídeo e deixe aquele comentário, quem não é inscrito, por favor se inscreva ainda, também pode estar comentando o vídeo, e você pode estar acompanhando ao redor algumas de nossas playlists, para estar acompanhando o nosso canal, beleza? Bom, vocês podem estar vendo aí a imagem ao lado do nosso volante, do nosso possível volante, notem que é um volante bem bacana, se fosse esse volante, eu acho que para mim estaria de bom tamanho, eu estou acompanhando a imagem aqui na outra tela, para poder estar comentando melhor, e notem que esse volante tem ali dois controladores tipo joystick, com quatro botões cada um de cada lado, e tem também aquele apoio central ali, para facilitar as manobras, enquanto você está operando alguma coisa no controlador ali, e eu creio que faltaria mais joysticks no caso ali, notem que tem aquela palanquinha ali como se fosse um joystick, e aqueles controladores, eu acharia importante ter um outro joystick no lado esquerdo no caso, para ou fixar, ou alguma coisa assim, para te estar operando tipo as escavadeiras, aquelas com dois manetes, ou talvez você vai estar operando naqueles controles menores ali, mas aí fica a minha dica, então galera, no site lá do jogo, no site oficial do jogo, vai estar o post, vou estar deixando o link na descrição, como eu sempre digo aí, vocês podem estar sempre acompanhando a descrição, que vai ter sempre alguma coisa importante sobre o vídeo, né, e lá vai ter um questionário que você vai estar respondendo, e vai estar ajudando o desenvolvimento do volante aí, né, se você quiser, você pode estar até pagando, né, são valores de 100 a 250 dólares aí, né, você pode estar pagando antecipado, para ser feito o projeto e desenvolver mais rápido aí o volante, né, para estar ajudando com os custos, né, e já que o assunto é volante, né, galera, gostaria de agradecer o canal do Pipes Games aí, né, que eu estava vendo, não sei se é assim que pronuncia, mas que eu estava vendo um vídeo lá para configurar o volante, né, eu configurei o volante meu, eu nunca tinha configurado apenas a rotação, né, mas note que a rotação está bem bacana aí, está a 900 graus, ó, você consegue manobrar bem aí o caminhão como se fosse de verdade, né, e eu achei bem bacana o vídeo do canal dele, ele ajudou bastante, é estar... aquilo ali é um bug, aquela imagem branca ali, né, é do HH, que é para tirar as imagens do jogo aí, né, mas é só tirar o mod e colocar de novo que sai aquele bug ali. E é isso aí, galera, então, como o assunto é volante, né, estou jogando com o G27 Logitech aí, né, que para mim não deixa a desejar nada aí na nossa fazenda, né, você tem os controladores deles ali que ajudam bastante, e eu ainda vou testar esses comandos aqui no jogo ainda, né, não peguei nenhuma máquina ainda para testar, eu acabei de configurar o controle e entrar já para fazer o vídeo, né, e é isso aí, galera, então, também aproveitando o momento aqui, né, tem o nosso amigo João Vitor aí do Facebook, ele está vendendo um Logitech G27 aí, né, e quem estiver interessado pode estar me procurando aí na descrição, beleza, que eu vou estar adicionando lá no Facebook lá e está falando direto para o chat lá, que é melhor, porque não está deixando valores, essas coisas assim, né, então quem estiver interessado, ele é do Paraná aí, né, Campo Morão, quem estiver perto aí pode estar retirando em mãos, né, e é um volante bem bacana aí, que ele está vendendo baratíssimo mesmo, né, porque tem apenas três meses de uso aí, né, então você pode estar entrando em contato, beleza, e galera, esse vídeo aí foi só um vídeo pequeno mesmo aí para estar mostrando e já de primeira mão estar mostrando um pouco do volante aí, né, possivelmente seria esse volante aí, né, para mim já estaria de bom tamanho se fosse esse modelo aí mesmo, e para comentar um pouquinho e alertar a galera aí para poder estar indo lá no site lá e participando aí, né, para depois poder dizer, ah, eu participei da condição do volante, né, acho que é importante estar ajudando. E é isso aí, né, galera, então eu gostaria de pedir para quem estiver acompanhando as nossas playlists aí, né, para que sigam acompanhando o canal aí, estou bem contente com o canal, né, estamos chegando aí ao milésimo inscrito em breve, e aí quando vai chegar no milésimo inscrito eu vou estar tentando fazer um vídeo especial aí, né, do nosso milésimo inscrito, e talvez eu até vou estar deixando de antemão aí, eu acho que o nosso milésimo inscrito eu vou estar sorteando um Farms Simulator, não, um Eurotrunk Simulator 2, infelizmente sem a DLC, né, mas eu vou estar sorteando aqui de primeira mão, vou estar adiantando esse vídeo. E é isso aí, galera, beleza, vou ficando por aqui, né, espero que vocês gostem do vídeo, botar o próximo vídeo, vai ser um vídeo sobre essa Scania aqui, né, vai ser um vídeo sobre mod mesmo, um vídeo rápido também mostrando o que que essa Scania tem, é bem bacana, essa Scania 124, mas vou ficando por aqui, beleza, galera, é isso aí.